É uma delícia legal mesmo, seria uma delícia legal OPA! Hoje vai ter uma festa Só foi eu falar bem do jogo, olha lá Eu consigo voar A belívia me flar A belívia can't out the sky Poxa, ali hoje, o que vocês acham? Vocês gostam de estrogonofe? Boa, meu... Não! Eu levei três tiros Levei três tiros É dentro de uma árvore Foi, foi Isso, que bom Calma, né? Porque eu tô jogando no... A dificuldade mais elevada Tô indo embora O seu personagem usa o item que tem na vida real? Sim Sim Ah, eu não gosto Quando o satanás começa a fazer barulho na casa Que susto, mano do céu Nossa, o item daqui é sempre aleatório Que da hora Pelo menos no hard é aleatório Ok? Isso é um pouco A vez Bastar Em Que susto